Surpreendendo muito surpreendentemente, positivamente, viu Elisa? Por que isso? A expectativa, por exemplo, da pesquisa Reuters era de que a gente tivesse uma expansão nesse segundo trimestre do PIB de 0,9% e tivemos aí então uma alta de 1,4%. Por que isso? Porque a gente teve uma expansão da indústria aqui do Brasil e também do setor de serviços. O agro acaba ficando um pouquinho de lado desse período do ano não se protagonizou tanto como a gente teve a indústria aí acelerando um pouco mais. A indústria que teve uma alta de 1,8% e serviços teve uma alta de 1%. Serviços, Elisa, que a gente pode trazer aqui um destaque para os gastos das famílias. Já que a gente tem expansão de massa salarial, a gente também tem uma queda aí no desemprego. Tudo isso traz uma maior capacidade de gasto da população e isso também impacta diretamente o setor de serviços. Quanto à indústria, Elisa, é muito importante a gente ver essa expansão do setor que vinha sofrendo ainda bastante desde o período da pandemia, não conseguia destravar crescimento e agora começa a aparecer novamente, trazendo um reforço na atividade econômica do país. A indústria que tem sempre uma capacidade de pagamento de salário maior de todos os setores que a gente tem da nossa economia. E isso pode acabar gerando cada vez mais emprego. Esse é um resultado que chama bastante atenção, que já era também bastante aguardado pelo setor. Então, tivemos aí, só reforçando para vocês que estão chegando aqui agora na nossa programação, IBGE acaba de divulgar o PIB do segundo trimestre aqui do Brasil, surpreendendo positivamente para 1,4% de alta para esse segundo trimestre. Lembrando que no primeiro trimestre a alta foi de 0,8%. A expectativa da pesquisa Reuters para esse segundo trimestre era de 0,9%. Então, tivemos uma surpresa bastante positiva, atividade econômica bastante resiliente aqui no Brasil em 1,4%. Expectativa que a gente consegue aqui trazer para vocês ao vivo, break news na CNN Brasil, Elisa. Era até isso que eu ia perguntar novamente, Débora, sobre a expectativa qual era, porque você falou no começo da sua fala, e eu pensei assim, nossa, mas peraí, eu ouvi direito, menos de 1%. E é isso mesmo, a Débora agora repetiu, a expectativa era de 0,9% e o PIB do segundo trimestre de 2024 veio 1,4%. Assim, ou erramos rude ou fomos surpreendidos demais, né? Surpreendidos, Elisa, na verdade, porque, olha, a expectativa em 0,9% já era bem positiva, porque a gente teve 0,8% no primeiro trimestre e aí a gente estaria, então, já surpreendendo um pouquinho para cima, exatamente. Ou seja, veio além do esperado, ou seja, uma surpresa bastante positiva mesmo para o mercado que mantinha ali expectativas até 1,6%. Mas essas eram as minorias, os mais otimistas, ou seja, está quase no limite ali do positivo do que era esperado pelo mercado aqui no Brasil. Itaú, por exemplo, o Banco Itaú esperava 1% de alto, ou seja, estava variando ali em até 1,6%, foi um PIB bastante positivo nesse segundo trimestre.